Bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. Nessa segunda-feira uma mulher fraturou uma das pernas ao pular da janela da casa dela no centro de Manaus na tentativa de fugir de um bandido. Maria de Nazaré Souza Ramos, de 40 anos, fraturou a perna esquerda ao pular de uma altura de aproximadamente 4 metros da janela de uma kitnet na rua Lobo da Almada enquanto tentava fugir de bandidos. A vítima foi socorrida por homens do Corpo de Bombeiros e levada a um dos prontos-socorros da capital. Ninguém foi preso. E hoje o Comitê de Segurança, a Força Nacional e PM fazem varredura na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da capital. Os detalhes com o Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. A varredura do exército começou pouco mais das 6 horas da manhã desta terça-feira. Porém, o coboio das Forças Armadas começou a chegar aqui nas proximidades da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa por volta das 5 horas da manhã. As principais ruas aqui do entorno da cadeia foram interditadas pelo Manaus Trans e os motoristas de ônibus do transporte público e também de carros de passeios foram impedidos e tiveram que desviar pelas ruas adjacentes. Além do exército, os policiais aí do batalhão especializado da PM também estão participando da revista Dentro da Cadeia, além de policiais da Secretaria de Administração Penitenciária e também da Polícia Civil. A imprensa e as pessoas que trabalham aqui no entorno foram impedidas de se aproximar da cadeia. Barreiras foram montadas em uma área de aproximadamente 500 metros da região que dá acesso ao presídio. Muitos carros aí do exército foram deslocados para a cadeia pública aí e os policiais começaram a entrar e neste momento ainda está acontecendo a varredura. Nenhum comunicado oficial foi repassado até o momento na quantidade de detentos ou se algum material entorpecente ou celulares já foram apreendidos. Mais informações vocês acompanham na programação do Agora e a cobertura completa às 6h15 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E nessa segunda-feira uma revista foi feita na unidade prisional de Coari, no interior do estado. De acordo com a Polícia Militar, foram encontrados 20 celulares, 16 carregadores, além de armas brancas como tesouras, facas e estoques. A polícia também encontrou 60 espetos de churrasco e duas munições calibre .32. O presídio comporta 122 presos, sendo 76 do regime fechado e 46 do semiaberto. O governador José Mello anunciou que este ano vai ter concursos para as polícias civil e militar e corpo de bombeiros. A notícia foi dada ontem na aula inaugural da PM. 251 militares estão participando do curso, que deve durar 54 dias. Esses cursos são fundamentais para a nossa carreira militar, policial-militar, mas também visam o aprimoramento cada vez mais técnico do nosso policial. Durante o evento, o governador José Mello anunciou um concurso público para as polícias civil e militar e para o corpo de bombeiros. A previsão é que o edital saia ainda este ano. Os três comandos estão aí analisando para me dar a quantidade de vagas, exatamente para a gente repor os quadros daqueles que foram já para a reserva. O governador ainda comentou da viagem para Brasília e da conversa com o presidente da República, Michel Temer, que garantiu verba para a construção de presídios em cidades do interior e também para o presídio agrícola em Manaus. O presidente determinou recursos para a gente construir uma penitenciária em Parintins, uma penitenciária em Manacapuru, para você regionalizar melhor e também determinou que viesse o resto dos recursos para a gente começar a obra da penitenciária de Tefé e concluir a obra de Maués. E até abril nós iremos concluir a nossa penitenciária que vai servir para que a gente possa trabalhar melhor o semiaberto. A penitenciária agrícola terá capacidade para 3.200 detentos e será construída também com a parceria público-privada. O objetivo é retirar o presídio semiaberto do Compage, que fica colado com o regime fechado. A merenda escolar regional tem impulsionado a produção rural. Qualquer agricultor pode vender o que produz para a Secretaria de Educação, mas tem até semana que vem para se cadastrar. É dia de colheita. Na plantação de limão o trabalho não para e além dos limões tem goiaba, laranja e tangerina na fazenda. Tudo na fila de colheita, sem contar as hortaliças. Todas essas verduras e frutas têm mercado garantido. A merenda escolar, que a cada ano fica mais regional. É para onde os produtores do ramal do Caldeirão em Iranduba vendem, como o Paulo. Tem ajudado bastante, o preço é fixo e para nós está sendo uma boa. A gente já trabalha há bastante tempo. Cerca de 1.600 produtores rurais vendem a produção para a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que repassa para a Secretaria de Educação do Estado. Tudo é usado na merenda escolar, nas escolas estaduais da capital e do interior. São 54 itens regionais. A gente dá prioridade para o item da estação, no caso. Dentro desse item nós temos o mamão, nós temos a laranja, nós temos as polpas de fruta, nós temos o peixe. Tudo isso que vai para a mesa do nosso estudante na rede estadual de ensino. 560 mil alunos são beneficiados. E esse ano a ideia é aumentar a compra dos produtos. O agricultor que tiver interessado a vender para a Seduc, precisa se cadastrar até o dia 6 de fevereiro, na própria Agência de Desenvolvimento Sustentável. Os requisitos básicos são a carteira de produtor, a declaração do IDAM, esse programa de regionalização da merenda escolar, esse ano vai aplicar 37 milhões, é um programa do governo do estado do Amazonas, que está incentivando a produção e a agricultura familiar. Existe um calendário de compra. A cada mês um produtor ou associação fornece os produtos. E a oferta varia de acordo com a época. Para esta nutricionista, a merenda escolar regional contribui com a saúde dos estudantes. Um alimento, no caso, enlatado, ele perde os nutrientes, não há como manter todos os nutrientes. E outra, é rico em sódio. Tem muito sódio por quê? Para manter aquele produto enlatado. Além de sódio, tem outros componentes industrializados para manter também a validade daquele produto. Além das frutas e verduras, o governo também compra peixes. A ideia é investir na produção rural para garantir renda aos pequenos produtores. Mais de 80 mil estudantes já fizeram o recadastro da carteirinha de ônibus. E 42 mil foram bloqueadas. Agora, todo o processo é feito pela internet. 81.216 carteiras já foram recadastradas. E 11.766 novos cadastros foram feitos. Uma das exigências para fazer o recadastro é atualizar a foto, por causa do sistema facial, que na hora de passar a carteirinha, detecta se ela é mesmo da pessoa ou não. Está funcionando há um ano, praticamente. Algumas pessoas desconhecem, mas funciona perfeitamente. Ele capta três fotos do usuário. Todo usuário que tem algum benefício, seja gratuidade ou desconto na meia-passagem, como o caso do estudante, nós temos a foto armazenada no nosso sistema. Então, ele compara a foto do sistema com aquela da passagem dele no validador. O sistema biométrico facial evita as fraudes nas carteirinhas. Desde quando foi começado a usar dentro dos ônibus, segundo o Sinetran, mais de 42 mil carteiras foram bloqueadas. O que você acha desse novo sistema? Vai dar mais segurança? Claro, isso é ótimo. Sim, com certeza. Acho que vai, né? Vai. Alguém que tenha roubado a carteirinha e a pessoa começou a usar indevidamente? Já. Isso acontece muito, geralmente, em ônibus expressos, que as pessoas vão muito lotado e aí roubam a carteirinha e continuam usando. Isso era mais frequente antes, mas agora tem... Eu acho que eles capitam o rosto, né? Então, para ti, agora está mais seguro? Com certeza. O cadastro e recadastro das carteirinhas estudantis podem ser feitos até dia 28 de fevereiro pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. E agora o esporte. Nessa segunda-feira, o time feminino do Iranduba, atual campeão amazonense, se apresentou um novo elenco para a temporada 2017. São 33 jogadoras de 17 a 26 anos e nove recém-chegadas. Entre as novidades estão a nova goleira Kemely Truguilho e a atacante Glaucia Cristiano, que já jogaram na Seleção Brasileira Sub-17. São todas jogadoras de excelente nível técnico, mas que apresentam, acima de tudo, um bom comprometimento e que vão se adaptar com tranquilidade também ao clima da região. O técnico disse que o time está pronto para disputar as principais competições nacionais. A gente vai tentar, a gente vai reunir aí para a gente tentar conciliar da melhor forma possível essas várias competições em que estamos inseridos. Já conversamos com a diretoria e falamos na importância de nós priorizarmos algumas competições, é evidente que todas são importantes. A meta é manter os bons resultados conquistados em 2016. O Boletim Tempo Amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. O Boletim Tempo Amanhã